de Nossa Senhora da Graça e São Sebastião, boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos à nossa entrada de festa. É com muito prazer e alegria que recebemos e acolhemos muito bem vocês aqui. Primeiro caminhão, temos Nossa Senhora, Nossa Senhora da Graça, derramando graças e bênçãos a todos os devotos e romeiros que se fizeram e faz presente nesta festa de 2019. O segundo carro alegórico, Jesus cura um paralítico no sábado. No terceiro carro, temos a paz do Senhor, esteja por rosto. Vamos, vamos lá, tudo bem na frente. Estamos apresentando a entrada de festa dos romeiros e agradecimento a todos os presentes em nossa festa. Obrigado. 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 debtor Para onde era alguma coisa erguida para alimentar em si village Williams. A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL